E para encerrar, eu quero dividir com você esta mensagem linda, ouça. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Tudo pode quando você quer. Tudo você consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Gostou? Tomara que sim. Desejando a você uma semana azul-azul, repleta de paz. Espero você no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL